Fala meus amigos, tudo bem com vocês? E já fazem 10 meses que eu jogo Gods Unchained, cara, uma jornada muito grande, muito divertida, game esse inclusive que me trouxe para o mundo dos play to earners e estou até hoje firme e forte aqui trazendo conteúdo para vocês e também compartilhando essa experiência que está sendo incrível. E hoje revisitando esse game, vou passar minha experiência por todo esse período e a gente vai conversar um pouquinho sobre esses 10 meses que passaram e também o futuro de Gods Unchained, se valeu a pena todo esse tempo que eu estive dentro do jogo e o que a gente pode esperar para o futuro, principalmente as novas funções que estão para vir. Então bora conferir toda essa história, essa jornada de Gods Unchained aqui no canal? Preparados? Então partiu! E você já ouviu falar da LoopPay? A LoopPay, cara, é o modo mais fácil de você comprar criptomoedas, tanto de jogos, aqueles jogos que você acompanha, quanto de qualquer moeda que você desejar de uma forma muito simples pagando no Pix, cara. É rápido, prático e eu vou mostrar para vocês como que funciona. Aqui na LoopPay você pode comprar ou vender criptomoedas direto da sua carteira, muito simples, cara. Vou mostrar para vocês o processo. Por exemplo, vamos comprar aqui USDT, um dólarzinho para deixar na nossa carteira, né? Por exemplo, aqui vamos comprar R$100 em USDT e você inclusive pode escolher a rede que você está operando, se é a BSC ou a ETH, né? Aí você clica em continuar, ele vai falar para você já todas as taxas que você está pagando, né? E você conecta a sua carteira, eu uso a Metamask no caso, é taxa zero, vale mencionar isso também, mas você pode estar usando a Ledger ou a sua Wallet Connect aí também. E beleza, ele vai pedir para você validar a transação. Então beleza, depois que você colocar continuar, ele vai pedir todos os seus dados para você estar preenchendo. Feito isso, você vai clicar em gerar Pix e cara, olha que facinho. Você pode pegar o seu próprio celular aí e estar pagando por ele para receber diretamente na sua carteira da Metamask as criptomoedas. O processo de venda é exatamente o mesmo e você recebe o valor diretamente na sua conta registrada aí do Pix. E eu não mencionei ainda a melhor parte, se você indicar o amigo na LupePay, você vai estar ganhando R$20 na primeira transação que ele fizer e também taxa zero. Olha que bacana cara, então você está pensando em comprar cripto, compra pela LupePay, porque com certeza é o método mais fácil e mais prático de você estar entrando no metaverso. Então vamos começar falando aí da minha coleção, que foi o meu principal foco desde o início do jogo. Eu sabia que eu ia jogar esse game a longo prazo, então eu não me afobei em vender cartas, por exemplo. Eu fiquei muito mais preocupado em fechar todas as minhas cartas, as minhas coleções, as expansões, para conseguir a longo prazo ter um deck super competitivo. Eu poderia muito bem, no meio do caminho, se tivesse parado de juntar carta e focado num único deck, ter sido muito mais competitivo. Mas esse é um perfil meu, eu não sou um cara totalmente tryhard para vencer. Eu sou mais um colecionador, então eu tenho muitas cartas. Queria ter muito mais, pelo menos as coleções anteriores, que eu não tive acesso. Tenho agora, mas de uma forma um pouquinho mais cara, mas eu ando com calma. Mas eu estou feliz hoje com o meu resultado. Em valor, a minha coleção está avaliada aqui em quase 650 dólares. É pouco, como eu disse, poderia ter sido mais se eu tivesse feito alguns swaps no meio do caminho. Mas eu segurei por muito tempo as cartas. Na verdade, eu peguei essas cartas e segurei todas elas, não vendi, não fiz swap. Poderia ter feito isso e feito uma grana, principalmente lá atrás. Mas, como eu disse, não me arrependo, porque hoje faz parte de tudo aquilo que eu queria dentro do jogo. Quando a gente olha para as coleções em si, é claro que eu tenho pouquíssimas cartas dos sets iniciais. Então, meu set de genes é quase inexistente, já que tem muitas e muitas cartas que eu não tenho. E não vou ter acesso nem tão cedo. O core set ainda falta 20 cartas, que em boa parte são aquelas que vieram na última expansão do core em si. Mas eu não estou muito preocupado em ir atrás dela, já que isso aqui vai continuar para sempre dentro do jogo. Pode ir sem pressa, tranquilo, ganhando aí na ranqueada os packs, uma hora ou outra eu vou chegar lá. E aí, começando os sets propriamente dito, a gente tem o Trial of the Gods, que eu tenho 23 cartas. Faltam muitas cartas do Trial of the Gods ainda. Eu entrei no jogo depois dessa expansão, então não tive acesso tão prático a elas, mas é o meu próximo objetivo. Eu fechando a última, que é agora a Mortal Judgment, eu vou voltar atrás e tentar pegar as cartas do Trial of the Gods. Um dos meus orgulhos aqui, que é a Divine Order, tenho todas as cartas da Divine Order. Consegui fechar o set completo, incluindo todas as lendárias. Mas muito feliz com isso, é um dos meus orgulhos, né? E deu certo, o intervalo que eles deram entre uma coleção e outra foi suficiente para eu jogar e conseguir juntar essas cartas. Muito feliz com isso mesmo. E agora, Mortal Judgment, estou quase lá. Faltam ainda três cartas para eu conseguir, que são três lendárias. Inclusive, uma delas é a mais cara atual da coleção, que é o Dagan. A Helmna, que também é carinha. E a Madame, que aí dá para eu conseguir vender talvez umas cartas ou outras. Mas enfim, aqui faltam três cartas para fechar a Mortal Judgment. Então eu vou ter a Divine Order completa, a Mortal Judgment completa. E aí vou atrás da Trial of the Gods para fechar minha coleção de expansões. E por que isso para mim é tão importante? Quando a gente olha para a Gods Unchained, a gente sabe, principalmente quando o diretor é o Chris Clay, que é um dos caras por trás do Magic the Gatorade, a gente sabe que o Gods não vem para ser um game para parar, para morrer amanhã. Ele vem se sustentando a longuíssimo prazo. Ele foi iniciado lá em 2018 e já passaram quatro anos e ele continua firme e forte, existente, estabelecendo os pilares de um estilo de jogo que é de nicho, mas que ele conseguiu redefinir. A gente teve vários jogos lá do início, Magic the Gatorade, que depois foi reinventado pelo Hearthstone, que depois foi reinventado mais uma vez o Hearthstone pelo Legend of Runeterra. E agora a gente tem uma nova versão dos card games na blockchain, que eu acho que posso afirmar com certeza que Gods Unchained é hoje o número um. Não só pela empresa Embutable X, que está por trás do projeto, que é uma empresa fantástica, que traz soluções interessantíssimas para a rede Ethereum em si, mas que também administra o jogo aqui com uma clareza, uma seriedade muito grande. Inclusive eles compartilharam com a gente um roadmap completo, com todas as próximas etapas que eles estão dispostos a trazer. Como eu falei, o game é muito longo prazo, então se você quer entrar para ganhar dinheiro agora, você não vai ganhar dinheiro como você está imaginando em alguns outros jogos. Mas aqui eu diria que é o seu porto seguro. É um projeto muito para longo prazo, que certamente vai atingir o sucesso de uma hora ou outra. Inclusive tem um ponto que eu achei bem interessante nesse comunicado que eles falaram, que é trazer o Gods Unchained para o mainstream. Isso é muito interessante, porque eles até nisso estão pensando. Eles sabem que Gods Unchained hoje é um jogo de secundária, é um jogo de segunda linha. Não pela qualidade, mas por ele não ser extensamente divulgado. Eles não fazem uma propaganda, uma versão de marketing muito forte. Isso termina deixando o game um pouquinho mais para trás. Mas pelo que eles explicaram aqui, faz muito sentido eles estarem preparando todo o terreno para quando chegar no mainstream, o jogo ser aquele impacto total. Todo mundo vai falar, caraca, esse é o jogo de blockchain, agora eu entendi a blockchain. Então eu acho que o Gods, a longo prazo, ele é um excelente game, se não um dos melhores atuais da blockchain, de toda a rede, de toda a Web3, cara. Eu acho que ele é um projeto com certeza muito sólido, muito sustentável. E eu sou suspeito para falar sobre ele, como eu disse no início do vídeo. Foi o primeiro jogo que eu conheci na blockchain, foi o primeiro que eu testei. E até hoje, eu nunca perdi um final de semana de Gods Unchained. Eu joguei todas as ranqueadas em 10 meses. Todas, 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 todas. Mesmo sem ganhar um centavo do jogo, cara. Porque eu gosto realmente do projeto e eu acredito no futuro dele. Olha aqui o que eu falei para vocês, ó. Trazer o GU para o mainstream. Com o quê? Com a versão mobile, que eles já sabem que vai dar esse impacto enorme, já que traz uma acessibilidade grande para muitas pessoas que antes não conheciam. Além do eSports, os torneios mundiais, que vão chamar a atenção aí do público, cara. Muito legal mesmo saber que eles estão trabalhando. E além disso, tem algumas funções que são muito esperadas pelos jogadores. Como exemplo, o Play to Earn diário. Que estamos aguardando aí como vai funcionar. Mas é uma coisa que vai atrair muitos jogadores também. Já que as rentabilidades vão passar a ser diárias e vai atrair mais pessoas que querem investir, querem conhecer o projeto, querem ganhar dinheiro, né. Vai chamar mais atenção. Então esse é um ponto bem crucial do futuro de Gods Unchained. E claro que se a gente for falar em rentabilidade, eu não tive um valor totalmente expressivo assim, né. Foram 10 meses, quase um ano. E esses foram meus resultados no final das contas. 4.251. Considerando o valor da minha coleção, o que eu já vendi em cartas, os tokens que eu ainda tenho na carteira, e também o que eu já retirei dentro do jogo, tá. Porque no começo, vocês vão lembrar que acompanha a jurada aqui, eu fiz um investimento inicial, que eu paguei praticamente com um Open Pack, um Open Box que eu fiz. Consegui uma carta diamante que eu vendi, recuperei o investimento, e a partir daí foi só reinvestindo com o que eu ganhava no próprio jogo. Inclusive, ó, os packs da Mortal Judgment, que é a última expansão, eu fechei a coleção inteira, sem investir um único centavo do meu bolso. Apenas o que eu já tinha acumulado dentro do projeto, fui reinvestindo e fui juntando de novo. Então 4.250 é um valor considerável pra 10 anos? Não sei dizer, Mas eu posso afirmar que, em qualquer outro jogo que eu joguei por esse tempo, eu nunca ganhei tanto dinheiro quanto eu ganhei Gods Unchained. Então é assim, galera, a jornada foi bem longa, né, passamos por muitas coisas, vimos abrir a Forja, vimos lançamento de novas expansões, vimos o derretimento do token, eu peguei token do Gods com valores absurdos, cara, coisas de 20 dólares, coisas bem altas, não vendi, me arrependo hoje de não ter feito isso, mas faz parte de tudo aquilo que a gente passou, a gente acompanhou, termina virando experiência pra nossa vida. E se você não conhece ainda o projeto, e você não viu essa jornada do Nerd Data dentro do Gods, cara, tem mais de 70 vídeos sobre Gods Unchained aqui no canal, tem muita coisa, tem uma playlist separada só pra ele. Então se isso te interessar de alguma forma, vai lá dar uma olhadinha, acompanha, é de graça, vale a pena você talvez dar essa chance. E claro, diz aí nos comentários, você já joga um Gods Unchained como vocês estão sentindo com o game, já abandonaram, voltaram, continuam que nem eu, firme e forte, deixa aqui nos comentários, que eu quero ver como que está a comunidade desse jogo aqui no canal. Por hoje é isso então, foi um prazer imenso ir aqui nesse vídeo, até o próximo. Tchau, tchau.